Olá meninas, bem vindas a mais um vídeo. O vídeo que eu hoje vos trago é um vídeo bem pedido aqui no canal que é o que eu trago dentro da minha mala. Eu já fiz este vídeo já há bastantes anos no canal e voltei a fazer também em fevereiro, salvo erro mas contudo vocês voltaram a pedir, ou não sei se não viram esses vídeos, não sei, não importa mas contudo também os produtos que eu tenho dentro da mala nunca são os mesmos. A mala está aqui pronta conforme eu andei para vos mostrar então o que eu tenho aqui dentro. A mala que por acaso eu hoje estou é esta aqui azul, azul petrol, digamos assim. Aqui é em pele, toda em pele e aqui é de... Aquele fofinho, que me esqueci o nome. Aqui traz uns ferrinhos e traz aqui um fio, um fio não, um lenço de seda, isto não dá para tirar mesmo assim. E a mala é desta marca aqui, da Salsa e ela é tira-cola. Eu gosto imenso dela, é muito, muito gira, fica bem com gangas, tipo com qualquer tipo de ganga mesmo que a camisola não vá aqueles tons, fica sempre bem. Então ela é de mola, ela abre assim e não tem qualquer tipo de fecho. Então vamos ver o que é que eu tenho aqui, que ela está bastante cheia. Isto, por nós, eu ando sinceramente com isto aqui sempre, todos os dias. Enfim, mas vamos lá. Então, o primeiro produto que eu tenho aqui é um creme de mãos. É daqueles cremes bem baratinhos, de loja de 1€, 1€ e tal. Salvo a raiz que eu gostou, ele já está quase vazio. Mas é o que eu tenho aqui, creme de mãos. Outro produtinho que eu tenho é um tablet, gente. Portanto, é um tablet. Este aqui era o antigo tablet da Leonor, que é, ainda bem por um lado que ele é pequenino. Porquê? Como muitas de vocês sabem, eu tenho uma loja de roupa online, que é a Senhorita. Tem no Facebook e no Instagram. Eu uso mais o Facebook, por norma, eu por lá até faço mesmo direitos e assim. No Instagram eu só ponho a base de fotos. Na verdade, o nome completo é Senhorita by Bruna Rodrigues, mas também chegam lá simplesmente por Senhorita. Penso eu. O símbolo é uma cruzeta com umas florzinhas e diz Senhorita. E como eu tenho este tablet aqui parado e por vezes eu uso a telemóvel porque eu tenho um Facebook dedicado à loja e tenho a página e às vezes, gente, eu sou uma pessoa muito confusa, acreditem, muito confusa. E eu tenho isso no telemóvel e às vezes há uma confusão porque tem mensager e às vezes fazia confusão com o meu mensager pessoal. Estou a entender aquela confusão danada. Então, como eu tenho este tablet aqui parado, que era da Leonor, não é prático porque é um tablet lento e assim, enfim. Quem sabe eu não volto a comprar um telemóvel porque até é mais jeito eu estou-se para andar na mala e para eu comunicar com as pessoas é muito mais prático. Mas pronto, isto aqui vai dando para eu ir vendo quando alguém me manda uma mensagem ou o que é, eu pego e sigo o mesmo pelo telemóvel porque isto é uma lentidão que só por dois apetece. Ele está partido para uma coisa e é. São coisas da Leonor, mas gente, é muito cansado. Então, o que eu aqui tenho, até tenho aqui uma foto minha, que é da minha loja com, tipo, com as calças e as camisolas, não é, para vender. E até tenho aqui um pedido de amizade. É uma das coisas que eu amo porque sempre que eu recebo alguma coisa tenho que ver, não é. Outra coisa que eu tenho é o meu telemóvel. Eu tinha o iPhone 6S Plus e, tipo, já não dava mais e então, como são produtos caros e não me estava a satisfazer, digamos assim, eu decidi, rendi-me à Xiaomi e então, é muito bom, não sei dizer qual é a coisa. Peço desculpa. Então, eu tenho aqui esta fotozinha dos meus nenecos e aqui. E aqui tenho uma fotozinha de nós os quatro na Foz do Douro, que é o meu lugar de eleição. Outro produto, outra coisa que eu tenho dentro da minha mala é a minha carteira. Esta minha carteira eu já tenho há anos, gente, desde quando eu andava no ciclo, tipo, desde os meus 13, 14 anos. É da Cabalinho, foi das primeiras coleções deles. Então, a minha carteira. Derivado ao momento que a gente vive, não é? Um gel de mãos. Tenho este aqui que é da Cienne. Não é o meu produto favorito em gel, digamos assim. Não é o que eu mais gosto. Mas como ele é bem pequenininho, bem compacto, é o que eu coloco mesmo dentro da mala. Olha, isto eu nem sabia o que é isto. Um toalhete de álcool etílico sanitário. Pronto, deve ser para quando eu tenha... Não sei como é que isto foi equiparar, mas pronto. É uma toalheta em álcool que serve, em vez de usar o desinfetante, usar a toalheta. Vai que há algum sítio que eu esteja, não sei, preciso de usar isto. Não sei, tem uma toalheta. Não sei onde fui arranjar aquilo, com certeza. Mas tem uma máscara limpa, daquelas que eu uso. São máscaras de tecido. Isto aqui são os padrinhos da Leonor, que têm esta empresa e deram várias máscaras. Então é o que eu uso, não as descartavam muito raramente. Então eu lavo e sim, e tenho sempre uma máscara lavada em cada mala, porque eu passo a vida a trocar de mala, gente. Então tenho aqui uma. Está cheirada. Sério? Um puxinho da Leonor. Está aqui perdido. Tenho outro álcool. É porque eu já tinha um, não tinha visto e metia outro. Mais vale dois do que nenhum, não é verdade? Na verdade, é três, gente. Mas vale três do que nenhum. Mais um papel sem resultado. Está aqui o plástico. Mais uma conta. De que é isto? Intersaúde. Intersaúde. É da farmácia. É da farmácia do Intermaché. Uma conta. Mais isto, eu não sei o que é isto. Não faço a menor ideia. Aquelas bolinhas. Eu tenho isto tanto a mala. É verdade. Ah! Tem um brinco. Só tem um. Só, gente, tem este brinco. Isso significa que se eu só tenho um, o outro deve ter perdido. Ele está ali na caixa dos brincos, das duas, um. E eu pensei que tivesse perdido. Então, tem um brinco. Porque é assim, gente. Eu tenho alergia a fantasia. Brincos de fantasia. Então, eu saio, eu com um brinco todo a contente. Porque eu realmente gosto. Mas, tipo, eu não aguento o dia todo. Tipo, tenho que os tirar e depois vai tudo para tanta mala. E depois cá por perder. É isso, gente. A mala já está vazia. Agora, com os meus meninos grandes. Digamos assim, maiorzinho. Já não preciso de tanta coisa. Então, também as malas que eu agora vou mais tento. Acabo por ser mais pequenas. Porque não tenho que usar fralda, toalhitas. Nada disso. Comidas. Antigamente andava sempre com alguma comida. Agora, não cai aonde que a gente se imagina. A gente vai sair assim em alguma coisa. Há sempre onde vende. E eles comem igual a nós. Por isso não há um mínimo problema. Por isso é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui o vosso like. E também subscrever aqui embaixo o canal. É isso, um bigo beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus